Quero cumprimentar ao companheiro Carlos Fávaro, que é o maior vendedor de carne que esse país já teve. Ele conseguiu, em apenas um ano e quatro meses, abrir 104 novos mercados internacionais para o Brasil. E, pasmem, sexta-feira eu vou a Campo Grande inaugurar um dos frigoríficos que foi premiado com a China e vai começar as exportações de carne para a China. Então, a primeira carne que o Shurei vai receber desse frigorífico vai ser eu que vou embrulhar e vou aproveitar e vou colocar meu nome na picanha, para que ele saiba que eu estou exportando a picanha. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.